Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado seu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua eu vou te amar A cada volta tua eu vou te amar A espera de viver ao lado seu Por toda minha vida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar